Felipe Bezerra, atleta de judô e jiu-jitsu. Qual ele prefere? Os dois, na verdade. Eu busquei o jiu-jitsu para aperfeiçoar um pouco a arte do judô. Apesar da história do Felipe ter começado no judô, quando ele ainda tinha 9 anos, foi no jiu-jitsu que ele ganhou o destaque, teve mais oportunidades, participou de mais competições, coleciona títulos e medalhas, como esta aqui, que ele acabou de ganhar primeiro lugar no Pan-Americano de jiu-jitsu. Pequenininha? Tá bom, né? O Felipe conquistou essa medalhinha aí nos Estados Unidos. Enfrentou três americanos e um brasileiro. Venceu as quatro lutas e foi para o pódio. O ano passado eu participei do mesmo campeonato, fiquei em terceiro colocado e tracei como objetivo ser um dia campeão. E veio mais rápido do que eu esperava. Logo no ano seguinte eu pude ser campeão. Foi um ano muito difícil para mim, que eu passei por muitas lesões, mas graças a Deus eu consegui manter o foco no treinamento e consegui meu objetivo, que era ser campeão. Como os trabalhos por aqui não podem parar, o Felipe conta com o apoio dele, o amigo Renato Trigueiro, outro fera no tatame. E por mais que o treino seja assim, pesado, para ele, treinar com campeão é uma honra. Sempre quando você treina com pessoas de alto nível, você fica igual a ele, alto nível. E com o Felipe Bezerra aqui não tem treino fácil, o treino é pesado todos os dias. Quem treina com ele aqui sabe do que eu estou falando. Aqui mesmo assim ele machucado às vezes, ele não treina, treina leve. É pressão o tempo todo. Você sempre sai assim, suado? Não, às vezes eu saio pior. Aqui não é nada não. Agora não foi nada, sempre sai o pior.